Então, chegou a hora da gente escolher o que? Fala aí, João. Você que é o cara da vinheta. Os gola... O golaço da rodada. O João abriu o meu voto. Viu? Qual será o meu voto? Deixa eu pensar. Gol no Flusão. Está horrível. Está bem fraco, hein, cara? Está difícil, hein? Muito 0x0. O gol do Flamengo foi um gol maneiro, cara. O que roubou a bola. O golaço da rodada foi da Tcheco-Lováquia, porra. A gente teve muito... Muito 0x0 e muito... Gol de pênis. É porque a rodada foi ruim, né, cara? O gol do Rafael Veiga parece que foi meio frango no caso. O golaço da rodada. A gente começa aí justamente com o gol do Rafael Veiga. Está roubado de bola lá atrás. O Rony... O Rony está jogando bem, né? Disparou. Crack Neto achou frango, hein? Crack Neto achou frango. Porra! Não foi não, cara. Frango? O que é isso, gente? Foguete, cara. Porradão. O cara falou, irmão. O que eu não estou falando? Crack Neto achou frango? Achou. Tem que ter brincadeira. Olha lá, ó. Ei! Porra! Tinha três na frente dele, olha lá. Lá em cima, cara. É. Eu botei... Eu botei esse segundo aí, cara. Eu achei bonito a virada. Foi uma falha, hein? Rodrigo Muniz. Eu acho que foi falha do Cássio. Do Cássio? É. Eu só acho que ele estava coberto. Aí tivemos esse gol aí do Bragantino. Saída errada, né? Mas aí, olha o toque rápido, cara. É. É muito rápido esse time do Bragantino. É. Esse ataque do Bragantino é bom? Com o Ítalo, com o Matu, com o Henrique. Esse maluco é bom de bola. Lucas Evangelista também. Olha, é muito toque rápido. Tudo de primeira. Muito toque aí, meu irmão. Muito toque aí, meu irmão. Aí tivemos aí, Matheus e Babi. É, olha lá. Deu um toquinho ali, tirou do goleiro e é gol. Estava torcendo, estava torcendo muito com ele acertar. Prefere ele a Belito Hernandes? Muito melhor. Como é bom o jogo é time acertado. É? É. É isso. Depois o que deu pra arrumar. Rapaz... Não entra a Série B, não entra não, né, o André? Não, não. O gol do Xay foi maneiro, hein? O gol do Xay foi maneiro, hein? O gol do Xay é... É... E aí, o que vocês acham? Eu achei do Palmeiras. Eu também do Palmeiras. Pra mim foi um golaço. É, pra mim é Rafael Veiga. Unanimidade! Rafael Veiga é o golaço da rola. O golaço da rola. Eu acho que foi meia falha, hein? Ai, ó. Eu acho que ele tava encoberto. Eu acho que ele tava muito encoberto, cara. Ele é muito grande pra ficar assim. Até pela... Mano... Sei lá. Tchau, tchau, tchau.